Oi, meus queridos, resolvi fazer esse vídeo porque eu tenho recebido várias mensagens no YouTube sobre dúvidas do ponto da cauda, do pirulito de cristal, né? Então, como eu vou fazer algumas coisas aqui para o Natal, para ficar mais bonitinho, eu falei, deixa eu refazer esse vídeo mostrando agora bem a panela, em vez de mostrar meu rosto como uma das minhas meninas falou, e ela tem toda razão, porque realmente eu só peço desculpas porque eu estava me readaptando a uma nova versão de filmagem, mas ela tinha toda razão, apareci muito e apareceu muito pouca cauda, então hoje eu não vou aparecer nada, vocês já me conhecem mesmo, né? Então, olha lá, começou a ferver a cauda. A cauda é aquilo, eu coloquei a açúcar, a água e a glucose, tá? Mexi antes de colocar no fogo e agora nós vamos partir para os pontos das caudas, que eu vou explicar para vocês. Se você tiver um termômetro culinário, mais ou menos assim como esse aqui, pode até ser esse aqui, tá? Sua vida vai ser muito mais fácil para fazer ponto de cauda, mas não tendo, nós vamos mostrar também como é que faz. Eu nem estou preocupada aqui porque nós vamos longe nesse ponto, tá? Então, você tem aquele ponto da bala mole. O ponto da bala mole é quando a gente pega uma colherzinha, que vocês vão ver eu fazendo, pega uma colherzinha, joga na água fria, num potinho com água fria e ela fica uma bola macia, mas flexível. Ela ainda fica meio, sabe? Você vai mexendo nela. E no termômetro ele dá mais ou menos 112, 117 graus centígrados, tá bom? Porque já já ela vai estar nesse ponto. Olha aqui, já deu 113 graus. Então, eu estou no ponto de bala mole. Deixa eu mostrar para vocês o que é esse ponto, tá, né? Esse ponto, você vai pegar uma colher assim, ó, né? Ela faz um fio mole, ó, tá? Escorre mole. Aí, você vai pôr num potinho com água fria. Depois, eu vou lavar esse potinho para o próximo ponto, tá? Aí, deixa eu mostrar para vocês, peraí, porque eu tenho só duas mãos, tá? Eu estou sozinha fazendo essa gravação. Olha, ele vai fazer um ponto que você pega... Peraí, deixa eu pegar aqui. Peraí, deixa eu pegar e já lhe mostro para vocês. É um ponto mole, tá vendo? Olha, é bala mole isso aqui, ó. Se você for fazer merengue, esse é o ponto, tá vendo? Que mesmo com a água, ele faz um fiozão aqui, ó, ó. Ó, tá? Então, não é esse o ponto que eu quero ainda. Bora lá! O próximo ponto que nós vamos mostrar é o ponto de bala firme. E é aqui que muita gente se engana no ponto do pirulito de cristal. Então, é mais isso que eu quero mostrar para vocês, que eu sei que não é todo mundo que tem o termômetro, né? Com o termômetro fica muito mais fácil. O ponto de bala firme no termômetro é entre 118 e 120 graus centígrados, tá? Quando você coloca ela na água, ela mantém a forma, mas ela ainda fica meio apegajosa. Por isso que, às vezes, aquele pirulito fica meio molengão, vai desmontando inteirinho, porque ele está no ponto de bala firme. E nós queremos bala dura, tá? Mas eu vou mostrar o ponto da bala firme para vocês verem. Ah, um detalhe. Para chegar no ponto de bala mole, eu levei mais ou menos uns 3 minutos e meio a 4. Mas isso vai depender muito do fogo de vocês. Por isso que é importante a gente aprender direitinho essa sacada de ver o ponto na água fria, tá bom? Já chegamos na bala firme. Eu vou mostrar para vocês. Olha, o ponto dela, tá vendo? Ela vai demorando mais para cair, tá vendo? É aqui que vocês se enganam, ó. Ela não é ainda uma bala dura, tá bom? Pera aí que eu vou tirar ela daqui e mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Esse ainda não é... Deixa eu afastar um pouquinho. Esse ainda não é o ponto da bala. Ela ainda está meio apegajosa aqui na minha mão, tá bom? Mas já estamos quase lá. Eu acho que eu já vou até fazer a próxima aqui, deixa só. Eu acho que nós já estamos na temperatura mesmo. Esse termômetro que eu comprei para mim para fazer chocolate, gente. Mas ele me quebra o maior galho nas caldas. Porque ele é mais prático. Né? A bala dura, ela vai ficar firme mesmo. Vai fazer até barulho. Vocês vão ver, peraí. 120, meus amigos. É, já estamos no ponto, tá? Aqui é o ponto da bala dura, já. Já vou aproveitar e mostrar para vocês. Essa aqui, ó. Olha como já vai descendo mais devagar, tá vendo? E isso aqui é bala dura, gente. É aqui que vem o pirulito. E agora eu vou tentar montar uma bolinha aqui para vocês verem. E aí, vocês sabem que eu estou com uma mão do mundo. Só tenho duas mãos, ainda não viria um polvo. Ok. Agora até fio fez. Olha que lindo. Peraí, deixa eu afastar. Ó, isso aqui é bala dura. Aqui seu pirulito fica. Deixa eu jogar aqui no fogão para vocês ouvirem o barulho, ó. Ouviu o barulho? Ó. Eita, até quebrei a bala aqui. Mas é isso aqui o ponto, tá? Deixa eu jogar na pia, deixa eu ver se faz mais barulho. Fez, ouviu? Bom, aqui está. Eu fiz o pirulito, coloquei o pauzinho, decorei bonitinho. Hoje eu não botei glitter, não fiz nada disso. Mas se você quiser, você pode colocar, tá? E eu estou tentando fazer essas forminhas aqui que tem umas imagens de Natal, Papai Noel, essas coisas. Vamos ver o que que dá. Isso aqui é um teste, tá, galera? E vocês estão me acompanhando nele. Bom, gente, eu espero ter ajudado nas dicas. Qualquer dúvida, por favor, continue me acionando no YouTube. Eu vejo todo dia o meu canal. Eu tento responder em menos de 24 horas para vocês. Eu não quero deixar vocês sem resposta, porque é muito chato, né? Uma coisa é eu estar junto fazendo, outra coisa é o vídeo, né? Então, continue me perguntando, qualquer dúvida que tenha. Aceito críticas, sugestões, uma boa. Estou super aberta, estou super flexível. Tamo junto, eu quero ensinar vocês, eu quero ajudar vocês. E se você for fazer isso para vender, meu conselho é compre um termômetro, tá? Ele não é tão caro e vale muito mais a pena do que ficar fazendo o teste, tá bom? Grande beijo, sucesso e boas festas! Olha só, gente, deu certo, deu certo. Olha que bonitinho que fica. Olha que gracinha a árvorezinha de Natal. O papel não está meio legal, não, precisava melhorar. Talvez só jogar um glitter nele ficasse melhor, né? Mas, olha, deu certo. O pirulito desenforma super fácil. Eu resolvi aqui para mostrar para vocês. Vou pegar esse aqui, vai. Vai ficar fio de açúcar aqui. Isso aqui é lixo, né? Então, olha. Eu estou só com uma mão, olha. Ele desenforma super fácil. Essa rebarba aqui, olha. Isso aqui é uma que a gente chama de rebarba. Eu posso tirar com a mão. Muito fácil, olha. Ou com tesoura, tá bom? Que rebarba sempre vai ter. Então, é isso aí. Com o ponto certo da cauda, você consegue fazer o pirulito numa boa. Presta bastante atenção. Qualquer dúvida, é só me chamar que eu respondo rapidinho, tá bom? Beijos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.